Na festa de janeiro 2013, aqui na cidade de Oricuri, animação total. Vê quem tá lá no palco. Lá no palco principal está ele, o Tatal, da banda Araqueto. Ele tava agitando geral, tava sacudindo tudo, agora deu uma pausa pra cantar umas músicas mais tranquilas e românticas. Nós estamos aqui com o Walter. É o Walter ou o Walde? É o Walden. Walden. Isso, isso mesmo. Ele que é natural aqui da cidade de Oricuri, mas atualmente trabalha na cidade de Araripina. Tá com o seu lado da Terrinha? Tá querendo um projeto de voltar pra Terrinha? Estou, tô voltando novamente aqui pra Terrinha, que aqui é muito bom. Essa animação aqui faz com que você não queira abandonar a sua cidade. E eu tô voltando, tô de volta. Hoje estou aqui curtindo essa festa. Noite bacana, muita segurança. Muita segurança, tranquilidade e tudo. E pra vocês que não vieram ainda, tá em tempo. Venham, venham curtir as festas de janeiro. Muito bacana. Agora, todo janeiro, toda festa, você tá por aqui prestigiando? Tô sim, Johnny. Tô por aqui. Não perco festa de janeiro aqui de maneira alguma. Na sua opinião, qual foi a melhor atração que já passou aqui pelo palco principal? Olha, todas as atrações foram bacanas, mas pra mim até agora foi a primeira noite com o Mano Walter. Mano Walter, vaquejada. Vaquejada, um forró bem pegado, bacana mesmo. Muito bem. Esse aqui é da terra, daqui da cidade de Oricuri. Dá um giro aí pra você ver a movimentação que tá no dia de Araqueto, no dia de cheiro de menina. A festa termina no domingo com a banda Garota Safada, no trio elétrico Signos, puxando a galera na avenida. E a TV Nordeste, como sempre, na cobertura oficial aqui da festa de janeiro 2013. E a TV Nordeste, como sempre, na cobertura oficial aqui da festa de janeiro 2013. E a TV Nordeste, como sempre, na cobertura oficial aqui da festa de janeiro 2013. E a TV Nordeste, como sempre, na cobertura oficial aqui da festa de janeiro 2013. E a TV Nordeste, como sempre, na cobertura oficial aqui da festa de janeiro 2013.